Tu concorda que a tua capacidade de pensar em uma solução está diretamente vinculada ao teu conhecimento? Tanto faz se esse conhecimento foi adquirido através de estudos teóricos ou através de ações práticas, quanto maior o teu repertório de conhecimento, mais opções você terá para gerar suas soluções. Só que tu tem um problema, o teu tempo é finito, tu não consegue conhecer e dominar tudo o que você gostaria. Portanto, o teu poder de criação é limitado pelo seu tempo. E aí que está, é mais ou menos isso. Isso não é totalmente verdade. Existe uma forma muito simples de resolver isso que você pode estar ignorando. O trabalho em equipe. Como se juntam duas ou mais pessoas, você tem a oportunidade de aumentar seu poder de criação, pois você estará aumentando o conhecimento e a experiência disponível para bolar a solução. E para que esse conceito realmente funcione, a solução nunca deve partir de uma única pessoa. Se isso acontecer, eu considero que estamos gastando dinheiro na empresa à toa. Por que para várias pessoas da empresa se poderia ter a mesma solução alocando apenas um profissional? O trabalho em equipe realmente agrega valor quando a solução é composta com uma participação de todos, onde um agrega em cima da sugestão do outro. Você realmente sabe que acertou quando olha para a solução proposta e tem a certeza que nenhum daqueles profissionais envolvidos no desafio conseguiria chegar naquela solução sozinho. Este é o verdadeiro trabalho em equipe. Agora me conte, que tipo de resultado tu tem entregue em teus trabalhos em equipe? Escreva nos comentários aqui abaixo, estou curioso para esse resultado que você tem para me falar. Grande abraço!